Dois irmãos de 16 e 22 anos foram presos por agressão depois de uma briga entre eles no bairro Nossa Senhora das Graças, governador Valadares. Olha lá a Lamonia Espia. Essas trenhas aí que estavam com eles? Aquilo ali é um serrote? Esse maior aí? O que é esse maior aí, gente? Equipe. Eu nunca vi isso. Ah, é uma faca. O que? Para cortar osso? Faca de cortar osso. Eu nunca vi isso. Cruz credo. É, depois de uma discussão, eles se armaram com facas e facão. Facão mesmo. É um facão diferente, né, DS? Um facão com serrilhado, ó. Cruz credo. É, acertei o nome aqui. Facão serrilhado. Segundo testemunhas, a motivação da briga é devido a serviços domésticos. Hã? O facão e as facas foram apreendidos e os irmãos foram encaminhados para a delegacia. É, mas eu não entendi nada. O que é esse serviço doméstico? Mandou um fazer a tarefa e ele não fez? Será? Você vai lavar vazio, não lavou. Por causa do serviço doméstico é coisa esquisita, hein? É, gente. O trem tá feio pro lado das famílias mesmo, hein? 16 e 22 anos. Nosso Deus. E eu cheguei aqui toda alegria, cumprimentando todo mundo. Boa semana pra nós. Hum? Seca. Cruz credo.